Música Bem vindos a mais um chapéu do preço especial No programa de hoje eu quero falar sobre mais um renascimento DC Tá certo que não é bem um renascimento Ele foi publicado na mesma época Mas não faz parte da mesma iniciativa necessariamente O que a gente tem aqui Em desafio de Camandim Que eu quero falar hoje É uma homenagem aos 100 anos do nascimento do Jack Kirby A editora DC resolveu pegar o personagem Camandim Que é um personagem bem icônico dos anos 70 Ele teve uma vida bem breve Foi criado pelo Jack Kirby em 75 E conta a história do último garoto da terra Eu nunca li essas histórias Elas foram publicadas aqui no Brasil Tanto pela Ebal quanto pela Abril Mas antes das crises das infinitas terras E nunca... A série teve cerca de 59 edições nos Estados Unidos Mas ela nunca foi publicada na sua totalidade aqui no Brasil E é uma série que me chama bastante atenção Eu queria muito ler essa versão original do Camandim Do Jack Kirby Mas enfim, teria que caçar em cebos ou torcer Para que a Panini anime e lance aqui e traga de volta esse personagem Mas enfim, o que chama atenção é que as histórias desse Camandim É que elas se passavam num mundo meio distópico Ou completamente distópico Um futuro meio improvável Onde ele é o único ser humano Que fala e tal E o resto do mundo é povoado por animais falantes Em suas tribos Que mistura uma coisa meio indígena, meio tecnológica Com muita influência de Planeta dos Macacos Dá para perceber isso bastante Tanto lendo sobre o personagem Quanto nessa revisita do desafio do Camandim Tem inclusive algumas imagens icônicas Que é o Camandim remando num barco Com a Estátua da Liberdade atrás toda destruída Remetendo diretamente ao Planeta dos Macacos Que, se eu não me engano, era a Marvel, a franquia em quadrinhos Mas enfim O personagem durou 59 edições E depois quando chegou a crise nas infinitas terras Com essa ideia de destruição dos multiversos O Camandim foi deixado de lado completamente Depois ele foi revisitado em alguns momentos Bem específicos na vontade para a crise final Lá nos anos, acho que é 2005, 2006 Já faz um tempinho E foi deixado de lado Até que agora o desafio do Camandim Nessa coisa de homenagem ao Jack Kirby Foi feito uma minissérie Ou uma maxissérie em 12 edições Com 12 roteiristas diferentes Um para cada edição E 12 artistas, desenhistas 12 coloristas 12 tudo Cada edição Foi dado a uma equipe criativa Foi na verdade um mega sorteio Para você juntar esses artistas Para construir uma história única E é dessa forma que a gente junta O James Tinian Quarto Steve Orlando Peter Tomasi O Neil Adams Kate Giffen Ivan Reis E muitos outros Artistas da DC Do elenco De roteiro e arte Da editora Para fazer uma história só Em homenagem ao Jack Kirby Aí a gente tem essa história Que ela vai funcionar meio como um Frankenstein Porque não existe uma trama Em um argumentista principal Que vai dar a liga para essa história O que ocorre no desafio Camandim É um desafio não tanto para o próprio Camandim Quanto para os artistas O lance é que nesse desafio Cada história é contada por uma equipe criativa E eles deixam um gancho Uma armadilha Uma situação de quase morte Para o personagem principal Para a próxima equipe resolver Dar continuidade à história E lançar ele em mais outro desafio Então o desafio na verdade É para essa equipe criativa Que vai ter que fazer Coisas mirabolantes Para resolver a situação Deixada pelo roteirista Pela equipe criativa anterior Isso gera umas histórias Bem interessantes O Encadernado Ele vai começar com o Dandidio Que é o grande chefão da DC E aí ele conta uma história De um Camandim Que está atrasado para a escola Aí ele sai correndo Para ir para a escola No meio do caminho Descobre que na verdade Ele vive numa realidade simulada Governada por robôs Animais falantes invadem o local E aí acaba a história E ele é jogado Para uma segunda parte Que é o Dan Abnett Que faz os roteiros Aqui o Camandim Ele é forçado a lutar Numa arena Contra um gorila gigante E depois ele sai vivo da batalha E a história se desenvolve Numa versão de Planeta dos Macacos Onde ao invés dos macacos A gente tem tigres Comandando a sociedade O Camandim O Camandim Por sinal Ele é considerado Uma aberração Porque ele é um animal E animais não falam Mas ele fala E isso causa um estranhamento E um desconforto Geral Nesses tigres E vai resultar No fim Com o tigre-rei Dessa Dessa população Dessa sociedade Voltando da guerra E ostentando Um grande troféu Que nada mais é Do que uma Ogiva Uma enorme Ogiva nuclear E aí ele liga Ogiva nuclear Para chamar o grande deus Que vai vir Em breve E é assim que O Dandídio Deixa a história Para o próximo roteirista Aí o próximo Tem que se virar E aí A cada edição Sucessivamente Com situações Cada vez mais Absurdas Então é uma série Bastante divertida Bastante Dinâmica E por vezes repetitiva Porque Por se tratar De uma coletânea Onde Cada artista Tem que Colocar o personagem Uma situação limite Ele tem que Desenvolver a história Bem rapidamente Até criando Personagens Personagens que podem ser Mortos na mesma edição Ou mortos na edição seguinte Esquecidos De certa forma Mas de uma forma De um modo Que a história Ela Se desenvolva De uma forma Muito rápida E muito Sem Dar fôlego Para o Para o leitor Então a gente Acaba tendo Histórias Mais legais Menos legais Com um desenvolvimento Na arte Mais interessante Do que outras Desafios Mais absurdos Do que outros E alguns O último desafio Pelo menos a resolução Do último desafio Dessa Da sexta edição Que é o que tem Nesse encadernado Eu achei A mais A mais fraquinha O Bill Willigan Ele tinha deixado O Camandino Uma situação Bem desconfortável Com o corpo aberto E sem os órgãos O Bill Willigan É da revista Do Fábulas Criador de Fábulas E aí o roteirista Seguinte Que é o Steve Orlando E dá uma resolução Bem meia boca Subvertendo Uma possibilidade Que o próprio Willigan Tinha deixado Mas ele subverteu De uma forma Boba Eu não gostei Mas é de se esperar O Steve Orlando Também não é Dos melhores Roteiristas Ele está saindo bem Em Supergirl Uma pegada diferente Mais adolescente Para um público Mais próximo De quem assiste O seriado Mas no geral Steve Orlando Não é dos melhores Roteiristas E aqui ele mostra Como ele Não é bom E dá uma resolução Bem mais ou menos Da história Mas enfim A gente ainda tem Mais um encadernado Com mais seis edições Que vão dar a conclusão Para essa história Do desafio Camandia Eu quero ver Quem são os próximos Artistas convidados E que maluquice Que vai acontecer Nesse mundo bizarro Pós-apocalíptico Que é o do Camandia Gostaria de ver um retorno Desse personagem Em histórias que eu sei Que elas são completamente Fora da cronologia Comum Elas tem Elas funcionam dessa forma E só funcionam dessa forma Então Não sei se isso vai acontecer Mas enfim É um desafio Para DC E um desafio Para Panini Para trazer o Camandia As histórias clássicas Do Camandia Para as bancas Naqueles formatos Dos grandes clássicos Eu não lembro Qual que é Aquele formato Que a Panini Está trazendo em revistas Da década de 70 E 80 Mas enfim Esse foi o desafio O Camandia É uma história Que eu achei Bem divertida E maluca Acho que Para mim Vale a pena a compra Então vou ficando por aqui Comentem O que vocês acham Do personagem Se vocês já leram ele antes As histórias clássicas Do Jack Kirby Se vocês leram Esse encadernado todo E todo o resto da história Comentem aqui Que eu quero saber A gente conversa Nos comentários Curta o vídeo Assine o canal Assine o Chapéu do Presto Ou na verdade Curta o Chapéu do Presto Lá no Facebook E até mais E bons quadrinhos